Nino Abravanel já teve vários carros, né, tropa? Mas dessa vez ele comprou o mais caro aí entre os influencers. Isso mesmo, ele tem o carro mais caro aí dos influencers, tropa. Pode chegar a 6 milhões. Salve, rapaziada! Meu nome é Nino Abravanel, tenho 17 anos. Venho embaçando na internet desde menorzinho. Já tive quase todas as naves do momento. E nós gostamos das exclusividades, meus parceiros. Igual o Golfão MK8, único do Brasil. E hoje apresento pra vocês a primeira Lamborghini Urus do Brasil com kit manso. Mas é absurdo, esse menor tá no toque da Uru. Tipo, sou a única do mundo. 2-4-4 no peito, menor é do que tu. Joga que ele toca tudo. Nós a fuga, mas é só por importe. Nós não deve nada, nós tamo de forte. Não vou pegar que nós é rei do pinote. Nós não se assusta e nem fica em choque. Mais uma conquista, graças a Deus, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.